Motorista de caminhão foi sequestrado por criminosos na rodovia 2 imigrantes. A carreta foi roubada e ele foi levado para um cativeiro. A reportagem é do Serginho Lapada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A vítima conseguiu um momento de desatenção do que ficou com ele aqui e tomou o rumo ao Matagal que tem aqui, que é grande, e chamou a nós do 9º Batalhão. Então, rapidamente deslocamos para cá, fizemos a liberação do mesmo, recuperamos a carreta e estamos até o momento realizando diligência para ver se a gente consegue fazer a prisão do segundo criminoso. Eles estavam de olho, é na carga da carreta. Exatamente, na carga da carreta, bem como na carreta propriamente dita. Nós estamos aqui agora tentando fazer o contato com a empresa proprietária ou seguradora, algo nesse sentido, para retirá-la daqui. Mas o alvo era a carga da carreta, bem como a carreta em si. Com a imagem de Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.